Olá os amigos que acessam o canal que é o Adiós Informativo, seja VIP, é do Banco Inter, seja VIP e aproveite os benefícios antes de pagamento facilitado, Orange Box, só quem é VIP, cupons exclusivos, ofertas, relâmpagos e até 60% off no Dual GUMET e mais cartão black, o Orange Free Day está chegando no quem é VIP, sai na frente no Intershop, quer aproveitar benefícios exclusivos, ofertas antecipadas, frete rápido, descontos no plano anual Dual GUMET, tem até desconto no Dual GUMET para você pegar o cartão black e muito dinheiro de volta de maneira simplificada na Black Friday do Inter, é só clicar aqui e escrever na nossa lista VIP para receber tudo imprimido à mão, já autorizei o Inter me enviar as melhores ofertas, quero ser VIP. Pronto, é bem fácil o cadastro, Orange Free Day, seu cadastro foi efetuado com sucesso, comece a aproveitar as ofertas, é assim que funciona. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro e vai ter aquelas caixas box do Banco Inter, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixei no canal e executar essa compra para ser feliz, Moderninha de Mate 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, não, Moderninha X tem mais não, e são 5 máquinas, está 12 de 24,90 Moderninha de Mate 2, ela tem, a bateria dela dura 3 dias e meio mais ou menos em story buy, demora que só a carregar a minha, eu deixo o link do mercado para o PagSeguro com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todos os todos os que se inscreve no canal, vamos em frente, coisas vão acontecendo, veja os comerciais para ajudar o canal e tchau tchau, se inscreve no canal e comenta.